Olá, pessoal que acompanha o Cruzeiro. Hoje a gente está aqui com o diretor do SAI, Mauri Ponditor, que vai falar sobre essa crise hídrica que a cidade vem enfrentando. Olá, Mauri, tudo bom? Tudo bem, tudo bem com você? Tudo bom. Primeiro eu queria que você contasse para a gente como que Sorocaba chegou nessa situação e essa é a primeira vez que a cidade passa por um esquema de rodízio. O que desencadeou toda essa situação? Veja, historicamente, todo mundo sabe que no período de inverno o índice biométrico é muito baixo, a seca é muito grande e o SAI, ao longo do começo do ano de 2019, se preparou para enfrentar essa estiagem no período de inverno, junho, julho, começo de agosto. Tanto é que nesse período de estiagem de inverno nós não tivemos problemas de abastecimento. Mas também historicamente é sabido que na primavera, setembro, outubro, as chuvas fortes recuperam os mananciais. Então, assim, o SAI se preparou para esse inverno, operou o sistema decentemente e corretamente para não ter problema de abastecimento no inverno, mas infelizmente nós não tivemos as chuvas que eram para cair na primavera. O que acabou acontecendo? Os nossos reservatórios entraram na primavera com níveis baixos. Os reservatórios de alga bruta de captação entraram com nível baixo. E ao longo desse período, setembro e outubro, o SAI vem tomando providências com relação a tentar recuperar esses mananciais. É claro que ele só se recupera com grandes chuvas. Então, o SAI tomou atitudes do tipo, foi a montante dos reservatórios pedindo autorização para os proprietários para abrir as comportas, abrir os seus diques, os seus reservatórios, para trazer mais água para os reservatórios do SAI. E aí nós chegamos num momento que os reservatórios começaram a ficar numa situação crítica. Então, assim, antes de eles zerarem ou acabar a água do manancial, a prefeitura e o SAI, numa atitude de responsabilidade e de ética profissional, implementou esse rodízio para que a gente pudesse partilhar com a população a necessidade do consumo consciente, a necessidade da racionalização do uso da água, para que se evitasse o desperdício. Então, assim, o rodízio, ele veio não porque os reservatórios não tinham capacidade ou porque o sistema do SAI não era suficiente para a produção de água tratada. Ele veio por uma condição da natureza que foi atípico nesse ano. Esse inverno que nós tivemos em 2019, ele não foi só o mais seco, como ele foi o mais quente nos últimos anos. Então, assim, nós tivemos falta de chuva, calor excessivo, consumo excessivo. Existe uma média, a gente calcula que uma pessoa consome de 140 a 160 litros por habitante dia. Na época de grande calor, elevadas temperaturas, 35, 37, 38 graus, esse consumo pode chegar a 200, 220 litros por habitante dia. E aí, assim, o sistema produtor, ele consegue produzir, mas a questão da captação, ele começa a majucar o problema da captação. Grandes obras de reservação de água bruta, elas são muito difíceis de serem feitas. Você tem que ter desapropriação, você tem que ter planejamento. Às vezes você começa a pensar em fazer reservatórios que peguem o pedaço das cidades vizinhas, e aí você tem o problema da administração pública com relação a outros vizinhos. Tem que ser uma obra que tem que ser muito bem programada, tem que ver se o nível de investimento é suficiente para isso. Se aquele corpo d'água possui vazão regularizada suficiente para que você tenha essa reservação. Estudos hidrológicos, estudos hidráulicos com relação a isso. Então, assim, aumentar a reservação de água bruta do SAI não é o principal foco na questão. Nós temos Itupararanga, que representa hoje 80 e poucos por cento do abastecimento de água da cidade. Hoje, até semana passada, Itupararanga estava com 50, 50 e poucos por cento da sua capacidade. Estava preparada para receber a onda de cheia das chuvas da primavera que não aconteceram, que por sinal está começando a acontecer, ainda bem que está chovendo um pouco. Mas ela estava preparada para isso. Então, assim, o SAI não tem uma preocupação muito grande de reservação por conta da capacidade de reservação de Itupararanga e do manancial importante que é Itupararanga. As pessoas falam em aprofundar as represas do SAI, é fazer o sistema desassorear as reservas do SAI, as represas do SAI. Toda obra de engenharia tem uma função hidráulica e uma função técnica. As captações de água do SAI, tanto no Ferraz quanto no Ipanemim, elas possuem cotas mínimas de captação. Desta cota para cima, as represas estão desassoreadas. Onde ela está com problema de acúmulo é dali para baixo. Tudo que eu fizer nessa barragem para aumentar o volume de reservação, eu estou aumentando o volume morto de reservação que fica abaixo da cota de captação. É um volume importante? É um volume importante. Qual o custo desse desassoreamento? Qual é o custo para a população eu parar um manancial desse e fazer um desassoreamento? São questões que têm que ser colocadas tecnicamente e financeiramente na balança até que se tome essa decisão. Mas de uma linha geral, o rodízio de Sorocaba, ele aconteceu por conta que a natureza nos deixou aquém do que a gente precisava. As chuvas de primavera não vieram e os nossos reservatórios entraram num sistema crítico. E aí volto a insistir na responsabilidade do poder público em ser transparente, em conseguir transmitir para a população aquilo que realmente está acontecendo para que o conjunto, poder público e população, tenha a solução ideal para aquele momento de crise. Perfeito. Sorocaba em 2014, 2015, não só Sorocaba, o estado todo viveu uma crise séria de abastecimento. De lá para cá, o que foi feito em Sorocaba especificamente para tentar amenizar esses efeitos da própria natureza, que vem dando o recado dela de que as pessoas têm que fazer a sua parte? O que o SAI tem feito de lá para cá? Perfeito. Veja, como eu falei para você, o grande manacel de Sorocaba é a represa de Ituparananga. A represa de Ituparananga é administrada e operada pela Votonatinha Energias. Ela que tem o controle da vazão que desce no Rio Sorocaba. E ela tem uma vazão mínima, que a gente chama de vazão sanitária, que ela tem que jogar no Rio Sorocaba, por causa do município de Sorocaba e os municípios que estão ajusantes de Sorocaba. Em 2015, o SAI, vendo essa crise que começou em 2014 e foi até 2015, o SAI saiu na frente. Nós começamos a fazer o projeto executivo de um novo sistema produtor de água tratada, que é o sistema do Vitória Regia. E em 2017, nós começamos a implantar essa obra. Em agosto de 2017, a então prefeita, a doutora Jaqueline Coutinho, fez o lançamento da pedra inicial desta obra. E nós estamos com ela super adiantada. A nossa previsão de conclusão é agora no final do primeiro semestre de 2020. Então, isso mostra que o SAI, ao longo do tempo, ele vem se preparando, ele vem se programando para que isso aconteça. É claro que uma obra dessa, que custa 80 milhões de reais, não se faz do dia para a noite, não se inicia e não se termina de um dia para o outro. Precisa de um planejamento. E essa é a postura do SAI. Sempre antever a necessidade e sempre estar na frente daquilo que precisa. Então, assim, esta solução do problema de abastecimento de Sorocaba, que não é o nosso ver, não está na reservação e sim na distribuição lógica da água, vai ser superado com a implantação do sistema do Vitória Regia. Um investimento de longo prazo, de 80 milhões de reais, mostrando que o SAI tem o seu planejamento. Um outro ponto importante na questão da prevenção e da programação, em 2004 e 2006, nós tivemos o rompimento das adutoras de água bruta na Serra de São Francisco. Nesses momentos, nós ficamos com uma adutora de aço muito danificada. E o SAI começou a promover a substituição dessa adutora de aço. Então, nós achamos que até o começo do próximo ano, essa adutora vai estar inteirinha recomposta, por um traçado até um pouco diferente dentro do município de Votorantim, para não prejudicar as já existentes. E nós vamos conseguir tirar um pouco mais de água da represa de Ituparaná, do manancial de Ituparaná. Isso mostra o programa e o planejamento do SAI. Tudo isso que nós estamos falando só é possível graças ao programa de disposição do Rio Sorocaba. Nós só vamos conseguir pegar água no Rio Sorocaba, no sistema produtor do Vitória Regia, porque ao longo de 20, 30 anos, o SAI investiu muito na disposição do Rio Sorocaba. Então, o planejamento começa não naquilo que eu preciso de água, começa como eu vou fazer para ter essa água disponível. E o SAI começou esse planejamento há muito tempo atrás, disponível do Rio, construindo as estações de tratamento de esgoto, tendo qualidade no efluente tratado, até que a gente consiga chegar neste momento e falar assim, agora eu posso pegar água do próprio Rio Sorocaba para abastecimento público. Então, isso demonstra que o SAI não para. Nós criamos muitos reservatórios, muitos centros de distribuição, ampliamos o nosso sistema de adução, nosso sistema de atendimento dos imóveis de Sorocaba. Todo o crescimento que a prefeitura trouxe para Sorocaba, o SAI acompanhou o seu abastecimento de água, a sua coleta de esgoto. O SAI não é uma empresa estática, uma empresa que está em movimento, em constante planejamento. Porém, essas obras de saneamento são obras caras, difíceis e de longo tempo. E o SAI vem se programando e vem fazendo essas obras necessárias. Um ponto abordado por especialistas que o Cruzeiro do Sul ouviu foi esse crescimento da cidade, o número de condomínios que vem chegando na cidade, que tudo tem que ser aprovado, passado pelo nosso plano diretor. Mas o abastecimento da cidade, ele acompanha esse crescimento de Sorocaba? Acompanha. O plano diretor da prefeitura de ocupação de uso do solo, ele permite o fracionamento, ele dá as regras de ocupação do solo no município de Sorocaba. O plano de saneamento de abastecimento e coleta de esgoto de Sorocaba, ele vem para dotar o plano de ocupação de uso do solo da infraestrutura necessária para atendimento daquele lá. Quando o SAI recebe uma informação que foi aprovada um empreendimento em Sorocaba e o SAI entende que tem condição de atender aquele imóvel, o SAI emite uma certidão de diretrizes falando que a gente tem capacidade de atender, de abastecer de água e coletar o esgoto. Quando vem essa solicitação e o SAI entende que não tem essa capacidade, o SAI fala, olha, vocês estão dentro do nosso plano, mas hoje nós não temos capacidade de atender e o imóvel não prossegue. O imóvel não prossegue. Então, se você consultar empreendedores em Sorocaba, você vai ver que isso é uma prática comum no SAI. Aquilo que a gente entende que tem capacidade, a gente fala que a gente tem. Aquilo que a gente entende que a gente não tem capacidade, ou que é difícil e que está complicado fazer o abastecimento e falar, olha, a gente entende que você pode fazer, mas nós não temos condição de te atender. Essas chuvas dos últimos dias, elas amenizam de alguma forma a situação aqui da cidade? Amenizam, amenizam. As chuvas que caíram na semana passada, elas foram essenciais. Choveu 28 milímetros na região do Cerrado e choveu 22 milímetros na região do Éden. Nós temos dois pluviômetros instalados, um em cada estação. Esta chuva, ela fez com que a temperatura diminuísse. O efeito calor e de seca no ar amenizasse muito. Isso traz um conforto térmico para a população. Além de molhar grama, de lavar jardim, lavar quintal, ele traz esse conforto térmico. E esse conforto térmico, ele acarreta um menor consumo de água da população. Recuperou os nossos mananciais? Não, não era o suficiente. Precisamos de mais chuvas, mas eles vieram num momento muito importante. Nós tivemos, na semana passada, temperaturas mais amenas. Essa semana, provavelmente, nós vamos ter temperaturas mais amenas. Isso faz com que o nosso rodízio fique um pouco mais eficiente. A pessoa não se preocupa em ter que guardar ou consumir água antes do rodízio da casa dela, porque ela não tem essa necessidade pela própria condição climática que está acontecendo. Então, a gente está tendo esse efeito no nosso rodízio. Acho super importante a gente falar aqui que o rodízio possui duas partes. Ele possui a parte do poder público, que é aquele que gerencia e opera o sistema, e possui a parte da população. Na verdade, a grande ação transformadora, a grande realização do rodízio está na população e não no poder público. E eu tenho que falar para vocês que, neste primeiro ciclo que nós tivemos, a população de Sorocaba veio atender o nosso clamor, veio em um posicionamento extremamente eficaz no seu consumo e trouxe para nós reduções significativas no consumo de água. Então, assim, tudo isso só está sendo possível porque a população de Sorocaba, ela colaborou com o SAI, ela entendeu a necessidade do bem maior, da comunidade e participou, e está participando hoje efetivamente. Por isso que hoje nós temos o sucesso no rodízio que nós praticamos. A gente ainda está agora no mês de novembro, começou agora, e dezembro, janeiro, costuma ser muito mais calor. Por favor, você acha que esse desabastecimento pode continuar até esses meses mais quentes? Não sei, eu precisava ter uma certeza dos índices pluviométricos, né? Eu estava comentando outro dia com um amigo meu, né? A gente abre as previsões de manhã, está lá, vai chover 12 milímetros, vai chover 8 milímetros de manhã. Aí, quando você chega depois do almoço, você consulta outra vez, ah, zero milímetro de chuva. A gente não consegue ter uma previsão, né? Não sei o porquê disso, né? Também não, né? Os técnicos que tomam conta disso que têm que responder. Mas a gente não consegue ter uma previsão. É possível que esse rodízio se estenda? É possível, né? O que tem que acontecer para esse rodízio se sustentar? A chuva tem que não acontecer. Os nossos mananciais têm que não serem cooperados. Então, só para você ter uma ideia. No período de chuva da semana passada e no período do primeiro ciclo de rodízio que terminou sábado, né? A represa do Ipaneminha, que estava com 2%, 3%, ele passou a 23%. Nossa! A represa do Ferraz, Castelinho, que estava com 8%, ele já se recuperou, foi para 15%. São índices, assim, fantásticos, porém ainda preocupantes. E por isso que o SAI entende que o rodízio tem que ser mantido, pelo menos até o próximo final de semana, onde nós vamos fazer uma nova avaliação do consumo e da reservação para ver se ele vai perdurar ou não. Mas, volto a insistir, tudo isso só aconteceu porque a população de Sorocaba entendeu a necessidade de economizar, entendeu o chamado do poder público do SAI para economizar e para racionalizar o uso da água. Se isso não tivesse acontecido, nenhuma medida que a gente tenha tomado teria surtido efeito como surgiu. Maurinho, uma coisa que a gente, na redação, percebeu. A gente recebia muita mensagem, antes de começar o esquema do rodízio, da população da Zona Norte, falando que quase que diariamente estava faltando água na Zona Norte e em outros bairros de outras regiões não tinha esse problema. Por que a Zona Norte e a Zona Industrial costumam ser as mais afetadas? Primeiro porque a Zona Norte é a região da cidade com maior densidade populacional. Segundo porque naquela semana que antecedeu o rodízio, as temperaturas chegaram a 37, 38 graus. Nós temos gráficos que medem o consumo da Zona Norte nesse período e o aumento do consumo subiu 25, 26%. Então assim, a gente chegava no final do dia com os nossos reservatórios, apesar do SAI não ter diminuído em nenhum momento a produção de água tratada em todo o período que antecedeu o rodízio, ele não diminuiu a produção. Nós tivemos momentos onde a gente não conseguia abastecer porque a gente colocava água no reservatório e como diz o meu pessoal, água vai embora, doutor. A gente põe água no reservatório e a água vai embora, a água não fica no reservatório. Então assim, foi um momento muito complicado e esse foi um dos fatores que nos levaram a fazer uma análise um pouco mais criteriosa e adotar o rodízio. Porque não é justo você ter um segmento da população, uma área da população com problema de desabastecimento e outra região você não ter. Tanto é verdade que o rodízio hoje atende, está pegando 100% da população. O pessoal da Zona Sul, sábado, ficou sem água das 5 horas da tarde às 6 horas da manhã. Então assim, essa é uma questão de você ter a justiça, se a gente pode chamar, justiça hídrica, todo mundo fazendo a sua parte para o bem comum. E isso que o rodízio vem proporcionar para a gente. Perfeito. Sobre as cisternas, que a gente conversou um pouco antes de começar a gravar. O senhor acha que seria uma boa solução, uma opção para amenizar pelo menos o problema do desabastecimento? Sim, eu entendo que sim. As cisternas para captação de água de chuva, ela é uma boa solução. O problema é que você tem que ter cuidado na utilização dessa água. Essa é uma água que não passou por um tratamento, então ela não pode ser uma água que vá para o consumo humano. Ela tem que ser dividida, tem que ser segregada. Ela pode ser usada para irrigação, para limpeza, para os vasos sanitários. Mas ela não pode ir em uma pia de um banheiro, ela não pode ir em uma pia de uma cozinha. Ela não pode ser usada para tomar banho. Então, assim, tem que ter essa atenção especial na água de chuva. Se todo imóvel de Sorocaba tivesse a sua cisterna para captar a água de chuva, eu entendo que a gente teria um consumo menor de água. Porém, nenhum imóvel de Sorocaba hoje, ou pouquíssimos imóvel de Sorocaba hoje, estão preparados para reutilizar essa água. Porque uma coisa é você captar essa água, outra coisa é você reutilizar. Um prédio grande, por exemplo, para ele poder reutilizar essa água, ele tem que ter sistema de distribuição separado, sistema de reservação independente. E você não tem muito isso em Sorocaba, não é uma questão de Sorocaba. O Brasil inteiro é desse jeito. Então, essa utilização de água de chuva, ela tem que passar por uma transformação cultural. A cidade, a população tem que, quando ela for construir a casa dela, ela já tem que deixar preparado a casa dela para isso. Mas isso depende também do poder financeiro e do poder aquisitivo da população. Em épocas de crise, a gente vê que as casas que são construídas quase não tem caixa d'água, quase não tem reservatório. Em uma época onde a economia está mais alavancada, você tem prédios diferentes, imóveis diferentes. Nós viemos de uma crise financeira, estamos passando por uma crise financeira nacional muito complicada. Para você ter uma ideia, o SAI tem um programa de caixa d'água social. As pessoas, os imóveis que não têm caixa d'água, através de chamadas públicas que a gente faz no nosso site, elas podem se inscrever. Fazemos a avaliação social e financeira da família. Faz uma avaliação técnica se possui estrutura para colocar uma caixa d'água. E o SAI doa uma caixa d'água de 500 litros com quente de instalação. Tubulação, chave boia, registro. Para quê? Para minimizar esse impacto do desabastecimento. Então, hoje nós temos aí um segmento da população que não tem reservatório na casa. Entre o primeiro e o terceiro chamado que nós fizemos, a terceira etapa que nós temos desse programa de caixa d'água, nós tivemos pouquíssimas adesões, pouquíssimas inscrições. E aquilo que a gente achou que a gente ia distribuir um grande número de caixas d'água, nós nos distribuímos 300 caixas d'água na cidade. Então, assim, a população também precisa vir ao encontro do SAI, aderir aos programas que o SAI tem para que a gente possa ajudar a população nisso. Perfeito. Quando a gente, no primeiro dia do Rodízio, a gente viu muita gente reclamando da questão do ar pelo hidrômetro. Se a pessoa tiver algum problema desse, o que ela deve fazer, procurar o SAI, de que forma? Deixa eu tentar explicar para você. Toda vez que você tira a água da tubulação de distribuição, o ar tem que entrar. E ele entra por onde? Pelo mesmo lugar que ele sai quando a água volta. Então, do mesmo jeito que o ar entra e faz o hidrômetro virar ao contrário, ele volta e faz o hidrômetro virar para frente. As grandes operadoras que possuem problemas de desabastecimento constante fizeram estudos e essa diferença entre o ar que entra e o ar que volta não representa um 2% ou 3% do consumo do imóvel. Se você aliar esses 2% a 3% na porcentagem de incerteza do medidor, que quando sai de fábrica já sai com 5%, essa diferença fica muito aquém e não reflete na conta de água do munícipe. Se por alguma porventura, algum munícipe tiver uma conta de água desse período de consumo excessivo, por favor, vá até o SAI e nós vamos analisar caso a caso. Mas isso não é para acontecer de uma maneira geral. Pode ser que aconteça? Pode, mas a gente vai estar tratando caso a caso. Sobre os prédios públicos, voltando ainda na situação das cisternas, o senhor acha que caberia prédios públicos de Sorocaba contar com esse sistema? Acho que sim. Acho que os prédios públicos de Sorocaba, novos, que vão ser projetados, que vão ser construídos, eu acho que vale a pena sim a gente ter esse sistema de reuso de água de chuva. Eu fico preocupado com a implantação desse sistema em prédios já existentes. Eu fico imaginando, por exemplo, o Paço Municipal, na década de 70, você ter a instalação do sistema de água de reuso no prédio. Muito complicado, muito difícil. Mas eu acho que, como eu falei, esse é um processo de transformação da educação da população e do poder público. Então, acho que daqui para frente, os prédios públicos em Sorocaba, não só em Sorocaba, mas como o Brasil todo, eles já têm que ser pensados para serem sustentáveis. Onde você tenha sistema de reuso de água de chuva, onde você possa ter previsão de sistema de célula fotovoltaica para geração de energia, cogeração de energia, talvez não para o consumo todo, mas para os sistemas essenciais do tipo informática, abastecimento de água, isso tem que ser que começar a pensar. Acho que sim, acho que o poder público tem que começar a investir e pensar nisso. Algumas cidades, como o Salto, adotaram algumas medidas mais radicais, como aplicar a multa na população que foi flagrada desperdiçando água. O senhor acha que caberia aqui em Sorocaba esse tipo de atitude, de ação com a população? O SAI entende que esse não é o melhor caminho. O SAI entende que o melhor caminho é educar a população, conscientizar a população, que ela evite o desperdício e trabalhe junto com a gente na questão do rodízio. O SAI não aplica multa, não vai aplicar, porque a gente entende que o nosso trabalho tem que ser em conjunto com a população. E esse conjunto passa pela conscientização e pela educação da população. Perfeito. Mauri, agora eu peço que você deixe o recado que você quiser para a população. Fique à vontade para usar o espaço. Eu, nesse momento desse rodízio, dessa crise, a única coisa que eu tenho para falar é o agradecimento do SAI e da Prefeitura para toda a população de Sorocaba, ter atendido o chamado do SAI nesse rodízio, ter proporcionado a economia que nós tivemos. Só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro ciclo de rodízio, o sistema do Cerrado registrou uma economia de em torno de 9% na produção de água tratada e o sistema do Éden em 24%. São médias que a gente não pensava em acontecer e isso só aconteceu porque a população entendeu o chamado do Poder Público, entendeu o chamado do SAI e teve com a gente nesse momento. Então, o único discurso que eu tenho hoje é de agradecimento e gratidão à população de Sorocaba por estar conosco nessa fase difícil de Sorocaba. Perfeito. E a gente agradece sua participação e por esclarecer tantas dúvidas que as pessoas têm nesse tema mesmo de recursos hídricos. Muito obrigada, Mauri. Obrigado. É um prazer estar aqui. Quando vocês precisarem de mais informação, eu estou à disposição de vocês. Perfeito. Muito obrigada. E a gente fica por aqui, pessoal. Até mais.